Pessoal, aos conhecedores desse tipo de fogão, que para mim é uma novidade, o infravermelho ele dá uma espécie de nuvem de fogo embaixo, ele está muito bonito ali, mas eu tenho observado isso, vou tentar aproximar, para ver a delimitação ali, uma espécie de uma chama azulada, que fica em toda a superfície do infravermelho, flutuando ali, a pergunta é, isso é normal? Quem conhece o infravermelho, é assim mesmo que ele funciona, ou tem alguma coisa a ver com muita pressão de gás, está fácil, está aqui para ver uma espécie de uma nuvem de fogo, fogo azul, acho que a câmera não mostra muito certinho não, mas é um fogo azulado, contornando, contornando assim, toda essa parte aí, vou deixar bem paradinho, está dando para mostrar na imagem, assim dá para ver melhor, olha lá, a chama azulada, está vendo, ali está no máximo, vou diminuir aqui, eu liguei só um, só para testar, vou diminuir a potência aqui, a chama diminui, coloquei no mínimo, no mínimo é menos ainda, aumentar de novo, aí, se você conhece, sabe que isso é normal, deixem nos comentários, esse forno eu comecei a usar essa semana, estou gostando muito dele, viu pessoal, tem isolamento térmico aqui na parte de válvula, que protege as válvulas, não superaquece o sistema das válvulas para danificar, os tubos que vai no infravermelho são tubos de alumínio, esse Itajubi é um fogão muito bem construído, tá pessoal, esse é para uma pizza, vou desligar aqui o infravermelho, que foi só para falar esse detalhe ali do fogo azul, olha lá que interessante, eu acho que é normal, né, então vocês vão explicar para mim aí, quem é experiente no ramo aí, conhece bem esse tipo de fogão aí, aí desliguei o infravermelho, hoje eu fiz mais uma pizza teste, gostei muito do resultado, tá, e vai acompanhando o canal aí, que a medida que eu for desenvolvendo aí o delivery aí, eu vou comentando aí minha experiência, ajudando vocês, que assim, talvez como eu, está iniciando, né, nesse ramo aí, de pizza delivery, pequena empresa, né, empresa caseira, vamos dizer assim, tá bom? Se não é inscrito, se inscreve no canal, deixa o seu joinha, eu conto aí com os comentários de todos.